Marcela! Oi! Vamos aproveitar que nós estamos sozinhos, bora? Bora o quê? Bora! Bora o quê, homem? Você só pensa naquilo! Vamos aproveitar que os meninos vão dormir na casa dos coleguinhas deles hoje! E bora! E o que tem, homem, que os meninos vão dormir na casa dos coleguinhas deles? Vamos aproveitar! Eu já falei que eu não quero, homem, que eu não vou! Ah, então tá bom! Você tá estranho, eu tô chamando, depois você não arreclama, viu? Só pensa naquilo! Oi! Amor, onde você tá? Na lanchonete! E você não me chamou pra ir junto? Não te chamei? Eu falei, bora, bora! Você nem deu ouvido! Então vai me buscar, homem! Não, já tá fechando! Então traz um lanche pra mim! Não, o último pão eu tô comendo agora! Nossa, que homem que é você, hein? Eu te chamei, mas você não deu ouvido aí, o que que deu? É, mas eu tinha entendido outra coisa, né? Você não me falou que ia comer lanche! Ah, você só pensa naquilo! Você só pensa naquilo! Tchau! Tchau! Vamos lá.